Bem-vindos a mais um Papo Suprem, esse programa da União Planetária, em que nós entrevistamos pessoas que têm experiências de vida e trazem mensagens que são de utilidade para todos os nossos telespectadores. E hoje nós temos a presença aqui do Eduardo Coraça, que é um nutricionista, se formou também em Letras, deu aula de inglês, mas que nos últimos anos tem se dedicado a dar palestra, dar cursos e escrever livros sobre veganismo e sobre frugivorismo. Então é um tipo de abordagem que é muito inovadora para muita gente que conhece pouco sobre o veganismo e menos ainda sobre o crudivorismo e essa vertente do frugivorismo em que se alimenta apenas de frutas. Então, Eduardo, bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria inicialmente de saber o que te levou a enveredar por essa linha de pesquisa e adotar esses hábitos de alimentação que são até pouco conhecidos da nossa sociedade. O vegetarianismo já é bem mais conhecido, existe um número muito grande de vegetarianos, o veganismo está aumentando, mas o frugivorismo ainda é algo pouco ventilado, pouco conhecido. Então, conta um pouquinho da sua história. Eu comecei como uma criança muito doente e isso acabou me motivando a procurar. Você inclusive engordou com esse tipo de alimentação. Engordei até 40 quilos. Aí eu acabei esbarrando com muitas vertentes e tentando muito tratamento, terapia, todo tipo de coisa, só que eu não tinha tentado ainda cirurgia e estava com as minhas cirurgias marcadas. Eu comecei a questionar meus médicos e nutricionistas na época porque eles não aparentavam saudáveis, entende? Então, isso acabou me fazendo questionar porque eu não estava obtendo os resultados também de acordo com as recomendações que eles faziam. E eu não acreditava que eu precisava passar por cirurgias aos 22 anos. Felizmente, eu acabei pesquisando, pesquisando, esbarrei com o conceito de veganismo, dois dos principais cardiologistas do mundo, Dean Ornest e Carol Russell, se provando reversão de doença cardiovascular desde 1990. Ou seja, já tem 30 anos que eles provaram que uma dieta vegana e polipídica integral é mais eficaz do que qualquer tipo de tratamento medicamentoso, dietoterápico ou cirúrgico no planeta, já provado a nível científico. Então, isso acabou me levando a... continuei pesquisando e em uma hora acabei esbarrando com o conceito de crudivorismo, ou seja, 700 mil espécies no planeta não queimam sua comida e chamam de comida cozida através de um eufemismo, porque quando você bota um alimento no fogo por 250 graus por duas horas, é comida queimada, não é comida cozida. Então, eu falei, bom, faz muito sentido. A única coisa que na vida que eu ainda não tentei foi cirurgia ou isso. Então... Quer dizer que essa sua experiência gerou resultados rápidos? Você sentiu assim na hora a diferença quando você... Você parou de repente de... Você eliminou todo tipo de carne e de alimentos animais? Existem pessoas e pessoas. Eu sou daquela que pula de cabeça na piscina. Quando eu descobri, eu sabia que era isso que eu estava procurando. Eu desci na hora em casa e falei, olha, não cozinha mais para mim, eu não como mais comida cozida. Então, o veganismo veio junto com o crudivorismo. Eu ainda não sabia exatamente o que era veganismo. Eu entendi que era para comer comida natural, vindo da horta, sem processamento nenhum, nem o fogo. Então, eu acabei adotando. Só que, como eu falo, não é necessário realmente educar uma raça vegana a ser vegana. E chegar o papai hipopótamo não fala para o filho, olha, comer vegetais faz bem. Ele já tem no código genético dele, que gera neurocircuitos, que os instintos, que geram os instintos do animal a buscar a alimentação natural dele. Então, nós somos, no nosso habitat natural, estimulados pelas frutas. O cheiro doce delas, a aparência cheia de cores, os formatos, o gosto doce, suculento, cheio de água, que é literalmente o único alimento que nós conseguimos, frutas, vegetais e oleaginosos, os únicos alimentos reais que nós conseguimos ter extremo prazer em sua forma crua, não processada. Quer dizer que você aí emagreceu e todos os sintomas que você tinha, né? Inclusive, estresse, tudo foram eliminados. Impressionante. Dentro de três dias, minhas alergias, que eu estava para operar o nariz, né? Por causa de problemas alérgicos respiratórios, já tinham... E o meu otorrino, na época, falou, mesmo operando, seus problemas vão continuar, só vão ser amenizados. E tem... Agora vai fazer três anos que eu nunca mais tive uma crise alérgica. Praticamente nem um espirro. É muito raro, assim, muito raro. Tá. E você tem, assim, feito alguma avaliação clínica para comprovar toda essa mudança? Porque uma das coisas que se comenta muito, né? Que existem algumas carências alimentares na dieta vegana e também na frugívora, que, por exemplo, em relação à vitamina B12, né? Sim, sim. Esse é o único ponto que eu concordo em relação à suplementação. Eu sempre falo para todos os meus pacientes que B12 é algo importante a todos nós hoje em dia. Não só vegetarianos ou veganos ou crudivos, mas também aos onívoros. Praticamente a mesma quantidade de deficiência de B12 que nós vemos em vegetarianos e veganos, nós vemos também em onívoros, né? Mas é um problema não só de dieta, mas acredito eu, que a gente vai comprovar, de meio ambiente e estilo de vida. Por exemplo, você pega onívoros. Sofrem quase tanto de deficiência de B12 quanto veganos, só que eles consomem B12. Onívoros sofrem tanto de deficiência de anemia ferropriva, anemia de ferro, falta de ferro, do que veganos. Diabéticos, por exemplo, eles podem consumir o açúcar mais saudável que tem, a fruta de baixo índice glicêmico ou de uma batata doce de baixo índice glicêmico e eles digerem, eles absorvem, mas eles não assimilam. Ou seja, eles quebram nutrientes no sistema gastrointestinal, eles passam nutrientes para a corrente sanguínea, mas na corrente sanguínea não conseguem interiorizar na célula, que é o processo de assimilação. Ou seja, ele está com nutrientes na corrente sanguínea dele, mas ele não consegue usar. Então, não é só ingerir o nutriente, como a maior parte das pessoas acreditam, mas sim assimilar. Vai muito além do que as revistas de nutrição falam, a mídia, etc., acaba falando brevemente sobre nutrição. E você, inclusive, tem uma chácara em que você recebe pessoas para fazer tratamento baseados nessa dieta natural e com alimentos também frescos, veganos e também frutas. E você já tem, as pessoas têm obtido bons resultados. Só fazer um rápido adendo. Sim, eu tenho exames, posso comprovar a nível científico que eu mantenho a melhor saúde possível, mas é só a gente olhar para o reino animal. E o parâmetro de saúde real que eles utilizam é o desempenho. O animal, quando está saudável, ele quer viver a vida, ele está alegre, ele está feliz, ele está querendo desempenhar. Quando ele está doente, o quê? Ele perde a fome, ele está apático, quer ficar num canto, descansando. Então, a gente facilmente vê isso também. E em relação a... Sim, eu tenho um espaço, eu sonhei muito com isso desde que eu adotei o crudivorismo há 13 anos. Na região dos lagos do Rio, né? Exatamente, em Saquarema. Em Saquarema. Eu queria sair da cidade grande, eu queria poder plantar meu alimento. Dar um exemplo, né? Porque em apartamento eu tinha que jogar tudo em plástico para jogar fora, né? Meu lixo volta todo para o solo e nutre as plantas que me nutrem de volta. Entende? Então, é uma questão de... É um auxílio à causa animal, porque a gente acaba com o plástico matando animais. A gente sabe que, por exemplo, até mesmo o mundo vegano tem que refletir em relação ao consumo de plásticos industrializados por causa de liberação de toxinas ambientais que causam inúmeros problemas de saúde, além de a questão do próprio plástico, que a gente vê os animais comendo os plásticos e até mesmo hoje em dia o microplástico está dentro do peixe, dentro do sal de cozinha que a gente usa, que as pessoas acabam consumindo e tem plástico dentro delas, né? É, os oceanos hoje estão infestados de plástico, né? Algumas zonas do Pacífico viraram um verdadeiro mar de plástico, né? E os peixes se alimentam desses plásticos, as tartarugas, os pássaros, então é algo terrível, né? Felizmente está surgindo uma consciência maior em relação ao plástico, mas não em relação a todos os poluentes que existem por aí. E, como você falou, as embalagens hoje são um grande problema, né? Não só o plástico, mas outros tipos de embalagem que tem uma série de produtos industrializados que são nocivos à saúde estão, assim, indo para os lixões que contaminam o solo, que contaminam os rios, né? Então, esse é um problema grave, né? Sim. Eu tenho 200 frutíferas em casa e lá eu consigo rodar retiros para fazer as pessoas, uma imersão mesmo, né? Ah, você colhe as frutas do próprio quintal, vamos dizer assim. Exatamente. Exatamente. Essa é uma condição ideal, né? Que você possa ser praticamente autossuficiente, né? Eu cresci de uma forma muito industrializada, em apartamento, sem ter contato com uma planta, sabe? Da onde sai meu alimento. Então, eu acabei me motivando a poder fornecer isso para os meus filhos, para os meus entes queridos, sabe? Para mim mesmo, né? Ter uma coisa diferente. Então, é um prazer poder colher e saber que eu estou ajudando todas as cadeias possíveis, sabe? Alimentares, ética animal, econômica social, sabe? De poder produzir meu próprio alimento e ajudar todo o meio ambiente e a raça humana como um todo. Eu acho um dos maiores prazeres, né? A pessoa que vive junto à natureza é poder colher uma fruta do pé e comer na hora, né? Eu lembro que quando era criança isso era muito comum, né? Porque eu vivia muito em casa quando era pequeno, então eu podia ir no quintal, colher uma manga, colher uma fruta do conde e outros alimentos, né? E é muito gostoso isso, né? Você poder, na hora que você quer, você ir lá colher e comer, né? As crianças hoje perderam. Muitas delas nunca subiram num pé, nunca tiraram a fruta e comeram na hora, né? O que é uma perda, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos aqui, eu acho, tentando resgatar um pouco das nossas origens, né? Exatamente. E nós vamos dar agora um pequeno intervalo e na segunda parte desse programa nós vamos falar um pouco mais sobre nutrição, um pouco mais sobre toda essa polêmica, né? Que existe em torno da alimentação e de saúde, porque no final tudo tem muito a ver com a saúde, não só nossa, mas também a saúde da natureza e o bem-estar dos animais. Sim. Então, nós vamos dar agora um pequeno intervalo. Fiquem conosco até daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso Papo Suprem e hoje nós estamos entrevistando o Eduardo Coraça, que é um nutricionista, ele dá não só cursos, mas também escreve livros sobre veganismo, sobre saúde, especialmente saúde frugal. Já tem sete livros escritos e ele também produz vídeos que estão disponíveis no YouTube sobre saúde, alimentação e crudivorismo e alimentação através das frutas. Então, eu queria primeiro indagar uma coisa que muita gente indaga, será possível você cortar completamente todo tipo de alimento cozido e também todo tipo de carne? Será que o corpo humano está preparado para uma dieta puramente frugívora? Isso acho que muitas pessoas se questionam se é possível você viver de forma saudável sem cozinhar e sem utilizar determinados tipos de alimento. Bom, a gente tem que pegar primeiro uma perspectiva histórica, antropológica. Seres humanos já habitam a Terra há oito milhões de anos. A gente sabe que o fogo, em relação à evolução humana, é algo muito recente. E nenhum outro organismo vivo no planeta utiliza o fogo para queimar seu alimento e consumir a comida queimada. E todos os animais são frugívoros ou carnívoros, mas não... Exatamente, todos os animais são crudívoros, 80% da natureza é crudívora vegana, né? E todos os animais que compartilham 99,3%, 99% do nosso material genético em média, o Bonobo já 99,3%, que foi a última divisão, que compartilham a nossa anatomia, fisiologia, bioquímica, genética, comem frutos e vegetais, como base da sua dieta. E os animais carnívoros geralmente vivem menos também, né? Exatamente. Isso é uma coisa interessante. Dormem muito mais, vivem muito menos e têm anatomia, fisiologia e bioquímica idêntica, praticamente idêntica, né? Porque todos eles, por exemplo, você pode alimentar com muita gordura saturada e colesterol, eles não sofrem de aterosclerose. Você pode alimentar de uma dieta sem fibra, eles não sofrem de doenças gastrointestinais, como de verticulite, câncer de cólum, hemorróidas, constipação. Já seres humanos não, são ao contrário. Sofrem de aterosclerose quando alimentados com uma dieta hiperlipídica, né? Rica em colesterol e gordura saturada e sofrem de doenças relativas à falta de fibras, né? Quer dizer, a nossa anatomia não é adequada para o consumo de carne, né? Por exemplo, o tamanho do intestino, né? Que é muito longo para, comparado, por exemplo, com os animais carnívoros, né? O intestino de um felino, por exemplo, né? É curto, né? Em relação ao tamanho do corpo, enquanto que o homem não. Ele se aproxima mais dos animais que são não carnívoros, né? Que são vegetarianos ou veganos. Exatamente. Existe uma grande diferença entre sobreviver e prosperar. O que a gente faz hoje em dia é sobreviver, não é prosperar. Esquimose, maçai, tem o tempo de vida mais curto do globo. São as civilizações que vivem de carne crua e morrem em torno de 40, 50 anos com doenças cardiovasculares, câncer, etc. A gente vai para Okinawa, Vicabamba, Bicázia, Runza, os adventistas, sétimo dia de Loma Linda, são chamadas as zonas azuis na literatura, porque elas são as mais longevas e mais saudáveis. Então, a gente tem aí um bom parâmetro para ver que as civilizações que vivem mais e são mais saudáveis são sempre plant-based. Não são veganas. Então, consomem, por não conhecerem de dados científicos, né? 1 a 2% de proteína animal. Mas, ainda assim, ninguém pode alegar, ninguém pode debater isso a nível científico, que é o parâmetro mais fidedigno de saúde e longevidade, são as Blue Zones. E é interessante que está sendo agora um filme, né? Que mostra que grandes atletas, né? Que têm um alto desempenho, melhoraram o seu desempenho depois que eles passaram por uma dieta baseada em vegetais, né? Isso é muito interessante, que a maioria das pessoas, se eu não comer muita proteína, eu vou ficar fraco, né? E existe essa demonstração agora de levantadores de peso, corredores, todo tipo de atleta que depois que deixaram a alimentação baseada em produção de animais, acabaram melhorando muito o seu desempenho. É, a gente tem, desde Galeno, que foi um dos primeiros médicos da medicina ocidental, a anatomia comparada. Que ele e já outros famosos, pai da taxonomia moderna, Richard Owen, entre outros, já falavam que o ser humano é praticamente idêntico ao chimpanzé, ao gorila, ao bonobo, e por isso deveria comer primariamente frutos e vegetais como eles. E a gente pega um chimpanzé em laboratório, uma pesquisa do Bauman em 1920, mostrando ele fazendo um levantamento com um braço de quase 600 quilos. Então, a gente sabe que um chimpanzé é cinco vezes mais forte quilo por quilo do que um ser humano. E ele nunca comeu arroz, feijão, batata, vaca, sabe? Whey protein. E ainda assim, ele é extremamente forte. E aí a gente pega para... É o Game Changers desse filme, né? É, exatamente. E aí a gente pega esse excelente parâmetro para perceber que uma melhor nutrição levaria a uma melhor performance física. E qual é o parâmetro de boa nutrição na natureza? Anatomia anda lado a lado com a fisiologia. Forma determina a função. Se tem asa, é para voar. Se tem polegar oposto, é para coletar. Você vê que uma banana, uma pera, uma manga, uma... Todas essas frutas cabem perfeitamente na nossa mão. Elas têm um gosto doce, que é a primeira coisa que a gente sente na ponta da língua. E os vegetais, o gosto mais salgado, que é a segunda. E a visão no espectro de todas as cores permite a diferenciação de uma fruta verde para uma madura. Então um leão, por exemplo, ele não tem como catar a manga, ele não tem como subir na árvore, ele não tem como sentir o gosto doce, e ele não tem como diferenciar cores. Ele só vem preto e branco. Então a gente começa a analisar todos os parâmetros de anatomia, fisiologia e bioquímica, e a gente determina os animais dentro do que nós chamamos no higienismo, a ciência da saúde, de a lei das similaridades. Animais similares comem de forma similar. Então, se parece com um jegue, um burro, uma vaca, come grama. É um herbívoro, primariamente. Se parece com um jaguar, uma onça, uma pantera, come pedaços de animais mortos, come um todo. Não a carne ali na brasa com sal e temperos. Come sangue, pele, linfa, ossos, membros, órgãos, cérebro, e se parece com um primato antropóide, ou seja, um macaco grande que tem a face reta, sem rabo. É um animal frugívoro. As pesquisas médicas e científicas já começaram a mostrar que nós somos frugívoros não especializados. Ou seja, a gente pode comer semente, pode comer carne, pode até comer um cenoura, uma raiz. Entretanto, a evolução humana, a dieta ideal, seriam frutas e vegetais. Aí existe o que nós chamamos na ciência de os alimentos que os animais caem para trás, fallback foods. Quando falta comida na natureza, você não tem como escolher. Ou você come ou você não sobrevive. Então, é isso que acaba incentivando um consumo de alimentos diferentes, que nós acreditamos. Porque, por exemplo, os bonobos, que é a última divisão do nosso clado, como a gente chama na ciência, ele é vegano. O chimpanzé, já como vive numa área um pouco mais inóspita, com menos fruta disponível, e tem tribos de outros primatas perto para disputar as frutas, ele acaba, às vezes, matando e consumindo carne. Os cientistas acreditam que é por falta de alimentos, e não por uma questão nutricional. A gente ainda não tem muitos dados clínicos em relação a pesquisas com frugívoros, mas temos alguns que mostram apenas benefícios fisiológicos. E a gente tem uma pesquisa muito interessante, de 1930, do Prêmio Nobel, um médico chamado Paul Kolchakoff, que ele mostrou que a leucocitose digestiva, ou seja, o sistema imune é ligado, como se existisse um vírus, como se tivesse uma infecção acontecendo toda vez que a gente come comida cozida. E com comida crua não ocorre. Então, a gente tem dados, mas ainda... Agora, o que você recomenda para uma pessoa que quer enveredar por essa linha, seja por saúde ou pela compaixão pelos animais também, qual seria o caminho? Porque eu sei que você teve uma postura meio radical, cortou tudo de uma vez. Você acha saudável cortar todos os alimentos cozidos de uma vez só, ou é melhor um processo gradual? Se não tem necessidade fisiológica pelo alimento ou pela substância química que você está usando, não precisa usar. Quer dizer, o corpo se adapta rapidamente, porque pelo fato de ele consumir muita proteína, muito carboidrato, acaba que ele fica mais preguiçoso. Ele tem que reaprender, de certa maneira, assimilar esses alimentos que são mais naturais. Nós nascemos crudívoros, mas nós nos impusemos, e nós nascemos frugívoros. Nós somos onívoros e comedores de comida cozida por não uma questão biológica, mas uma questão de processamento de alimentos. Agora, eu acho que um dos fatores que eu acho que é mais forte, que está levando muita gente ao veganismo, especialmente, é a compaixão pelos animais. Hoje, as pessoas estão tomando consciência através da mídia. Tem muito vídeo mostrando os horrores que são os matadores e a maneira como as galinhas são cuidadas nas granjas. Tudo isso aí era desconhecido do grande público. Inclusive, no passado, não era tão ruim como agora. Agora, a industrialização da carne tornou isso realmente uma coisa absurda. De maneira que... E esse eu acho que é um fator importante dentro dessa nova visão, é a conscientização a respeito dos direitos dos animais também. Sim, são seres sencientes e merecem respeito, merecem viver da mesma forma que nós. Não é só porque a gente tem uma capacidade intelectual e capacidade anatômica de desenvolver ferramentas e de dominar o planeta que a gente tem o direito de fazer isso. É especismo, né? Você vai fazer isso com qualquer raça. Tipo, a gente teve racismo, especismo, sexismo. No final das contas, continua sendo o mesmo conceito, só que aplicado a uma espécie diferente, né? Mas continua sendo discriminação. Continua sendo... Eu sou mais forte e eu vou te usar da forma que eu queira. Simples assim. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros. Claro. Para que as pessoas que estão nos assistindo possam ter mais informações. Então, comece falando desse saúde frugal, que é um dos primeiros livros que você escreveu, né? Sim. Eu comecei a escrever livros porque eles que me mudaram. Eu acho que você perguntou como fazer a mudança. Educação. Educação é o primeiro passo para qualquer mudança. O Saúde Frugal é um livro só sobre o crudivorismo. Mostra todos os dados científicos, por que nós começamos a cozinhar, por que isso é errado, e detalhes científicos em relação à proteína, entre outros nutrientes. O Nutrição Vegana foi, na verdade, meu quarto livro escrito. Ele lida com todos os detalhes sobre nutrição que eu gostaria que nós, veganos, no Brasil, soubéssemos. Da onde estão vindo as pesquisas médicas científicas, os principais cientistas, os dados clínicos, né? Sabe? Mostrar que, pô, 100 gramas a mais de consumo de leite aumenta a incidência de câncer de mama numa nação em 10 vezes. Entende? E o Veganismo para Mães, Pais e Bebês foi meu último livro. Todos eles são embasados com centenas a quase mil referências didáticas científicas, no caso do Veganismo para Mães, Pais e Bebês, mostrando, nesse caso desse livro, o que a gente está fazendo com nossas crianças. Por exemplo, uma criança que cresce vegana tem, em média, 16 pontos a mais no QI. Vocês pesquisam sobre o assunto. Eu agradeço muito ao Eduardo por compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência. no assunto que é tão importante hoje, né? E que é crucial nesse momento que a Terra está sendo consumida e que o aquecimento global é uma realidade e nós precisamos mudar nossos hábitos. E o consumo de carne hoje é o grande vilão, né? Ok. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Satisfação. Muito obrigado. Então, estamos encerrando esse Papo Supreme e até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri